16, etapa final, olha o Palmeiras aí, segundo tempo tá vencendo por 2 a 0, tem um homem a mais, Rony bate, o tiro da foto na boca do Govinha, de cabeça, que é Sapa! Go, 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 do Palmeiras, Matias Vinha de cabeça, Mais uma apunhalada Verdinha Vejaneda Cobrança de falta perfeita do Rony No primeiro pau Aparece sozinho Matias Vinha Desvia de cabeça Para o fundo do gol Dá-lhe alegria, alegria de coração Daria a vida inteira Para ser campeão A taça Libertadores, obsessão Tem que jogar com alma e coração Olê, olê, Palmeiras Matias Vinha de cabeça Sacramento o resultado Traz da bagagem a esperança De milhões de corações alviverdes Para chegar a mais uma final de campeonato De uma Libertadores da América 17 segundo tempo E cabe mais Matias Vinha 3 para o Palmeiras Diria Roberto Avalone 1, 2, 3, 0 Para o River Plate, Arthur Covri